Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e hoje nós vamos ranquear os 14 estilos de respiração que existem em Kimetsu no Yaba do mais fraco para o mais forte. E é isso de mais de longos então, bora pro vídeo. E vamos começar esse vídeo com a respiração mais fraca de todas, a respiração do inseto. E esse estilo de respiração do inseto é um estilo de respiração derivado da respiração da flor, que vem da respiração da água e deriva da respiração do sol. E essa respiração é um estilo que imita insetos, especificamente suas picadas e movimentos letais, e replica todos eles com a habilidade do usuário. E a maioria, se não todas as técnicas e formas conhecidas, inclui esfaquear, empurrar e fazer cortes rasos com uma espada, que é feita especialmente para infligir várias feridas no alvo a fim de injetar vários venenos letais baseados em glicíneas neles. E os usuários da respiração do inseto também aparentemente podem ser vistos manifestando insetos, principalmente borboletas, ao liberar suas técnicas. E esse estilo de respiração é a criação pessoal da Shinobu Kucho, que projetou essa técnica para compensar sua falta de força física para decapitar um demônio. E logo com esse estilo, ela não precisava cortá-los gravemente, uma vez que apenas o fato de furá-los já era o suficiente. E até mesmo sua espada foi adaptada para melhorar e intensificar ainda mais sua forma de combate, com a sua espada sendo semelhante a um ferrão de um inseto em aparência e função. E o ferrão é projetado para que uma espécie de injeção seja feita nos alvos, ao invés de a típica função de decapitar os alvos. E esse estilo de respiração possui quatro formas conhecidas, e a Shinobu Kucho, além de ser sua criadora, também é sua única usuária conhecida. E agora vamos com o nosso décimo terceiro lugar e temos a respiração da flor. E sendo a respiração que deu origem à respiração do inseto, a respiração da flor veio derivada da respiração da água. E é um estilo de respiração que imita flores e frutas e replica eles com as habilidades do usuário. E a maioria das formas conhecidas, sua combinação de ataques graciosos que se concedam principalmente na agilidade do usuário. E esse estilo de respiração também é a primória e utiliza a visão, apesar de que isso possa custar a visão do usuário a longo prazo. E essa técnica possui sete formas conhecidas, incluindo sua forma final. E apenas dois usuários dessa respiração foram mostrados sendo a Kanai Kucho, a irmã da rasteira do inseto Shinobu Kucho, e também a Kanaiotsu Yuri que foi justamente adotada pelas irmãs Kucho e ficando sob seus cuidados e assim desenvolvendo esse tipo de respiração. E agora vamos com o nosso décimo segundo lugar e temos a respiração da besta. E o estilo da respiração da besta é uma derivada distante da respiração do vento, e é um estilo de respiração que imita bestas e animais selvagens sendo especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo também ataques e sentidos e movimentos do usuário. E a maioria das formas conhecidas são ataques simples e movimentos diretos, mas selvais, imprevisíveis e brutais, embora um deles utiliza um poderoso sentido de toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. E uma vez que esse estilo de respiração é criado e usado unicamente por Inosuke depois de crescer as montanhas e lutar pela sua vida, pode-se supor que ele só pode ser usado por alguém com katana de Nichiren em duplas e um senso de sobrevivência bastante apurado. E até mesmo as espadas de Inosuke nesse caso são diferenciadas, não sendo apenas uma lâmina única, mas sim uma espécie de espada com seres residentes, que tem mais o objetivo de rasgar e triturar do que de fato fazer um corte limpo como é de costume das espadas comuns. E são conhecidas três, onze formas dessa respiração, sendo que uma delas é apenas uma forma de improviso. E como já dito, apenas o Inosuke é o usuário dessa técnica. Mais uma e agora vamos com o nosso teste em primeiro lugar e temos a respiração do amor. E derivado da respiração das chamas, a respiração do amor é um estilo de respiração baseada na emoção do amor. E a maioria das técnicas conhecidas formam a combinação de ataques de média a longo alcance, que utilizam a flexibilidade, destreza e agilidade de velocidade do próprio usuário. E esse estilo de respiração é uma criação pessoal da Mitsuri Kanuroji feita alterando a respiração das chamas que ela aprendeu com Kyojuro Hengoku, isso para atender e se tapitar a suas vontades. E esse estilo de respiração tira proveito de uma densidade muscular única do corpo de Mitsuri, que é imensamente maior do que um humano comum e lhe dá um status de super força e ao mesmo tempo não ela deixa um corpo muito volumoso, permitindo que ela também tenha uma velocidade bem acima da média, o que também dá a base para os golpes serem executados com muita força, flexibilidade e velocidade. E como depende da composição especial do corpo da Hashira, é um estilo que só ela pode usar, além de que o olfato de sua lâminas precisa muito mais que um chicote para se tapitar ainda mais em seu estilo de combate. Esse estilo de respiração possui 6 formas conhecidas, sendo que apenas 5 foram exibidas. E essa é a única respiração que não é baseada em um elemento de natureza ou criatura viva, sendo baseada exclusivamente em um sentimento. E agora vamos com nosso décimo lugar e temos a respiração do som. E derivado da respiração do trovão, a respiração do som é um estilo de respiração que imita a intensidade desorientadora do som e replica ele com a habilidade do usuário. E as técnicas e formas conhecidas utilizam explosivos para causar grandes quantidades de dano, enquanto fazem uso de movimentos bastante rápidos, semelhantes à rapidez que o som viaja, bem como no sentido da audição do usuário. E o único usuário conhecido é o arrasteiro do som Tengen Uzui, que usa uma técnica desenvolvida a partir de seu sentido sobre-humano de audição chamada de partitura musical, que envolve o Tengen lendo os movimentos de seus oponentes, se desconstruindo em som e analisando seu ritmo. E com isso ele é capaz de tirar proveito de suas aberturas para um efeito muito maior golpeando de maneira semelhante ao ritmo de uma música. E em conjunto com isso, ele usa bombas anti-demônios pequenas, mas poderosas, capazes de danificar o corpo de um demônio rank superior. E como esse estilo de combate só pode ser usado pelo Tengen, ele só pode ser usado com um conjunto específico de armas, que são duas grandes espadas de Nichirin com correntes presas aos punhos de Tengen, que até mesmo se parecem com uma antiga arma samurai chamada de Kuzarigama. E é dito que suas espadas tem grandes quantidades de poder explosivo, e é afirmado que até a luta de Tengen contra a lua superior número 6, ninguém jamais se havia ficado vivo a um desses golpes destruidores. E existem ao menos 5 formas dessa respiração, apesar de apenas 3 terem sido mostradas. E agora seguindo, vamos com nosso nome no lugar e temos a respiração da serpente. E derivada diretamente da respiração da água, a respiração da serpente é um estilo de respiração que imita cobras e serpentes, principalmente seu estilo rastejante, e suas técnicas se concentram basicamente em torcer e dobrar a espada como uma serpente desliza. E os ataques não são diretos, e justamente imitam movimentos imprevisíveis de cobras, e isso significa que eles podem atingir todo tipo de lugar. E uma vez que essa respiração é conhecida por ser utilizada apenas por um banai e guru, é de se supor que ela só pode ser usada com uma lâmina torcida bem diferente do habitual, o que se torna ainda mais adequado a movimentos feitos pela técnica que possui pelo menos 5 formas conhecidas. E junto da respiração da besta e dos insetos, são as únicas técnicas baseadas em seres vivos e não em outros elementos. E agora vamos com o nosso oitavo lugar e temos a respiração da névoa. E ao contrário do que se pensa, essa não é uma respiração derivada da água mais cima das duas respirações baseadas na respiração do vento. E o estilo da respiração da névoa imita especificamente a obscuridade da névoa, com golpes e movimentos sendo executados rápidos e um padrão único que obscurece os sentidos e o ambiente do oponente como se o campo de batalha estivesse envolto em névoa. E baseado no único usuário conhecido dessa respiração sendo o Mutiro Tokito, que usa roupas largas que cobrem seus braços e pernas para esconder seus movimentos, pode-se supor que outros usuários também teriam que vestir roupas que escondem seus membros e seu inimigo. Para maximizar o potencial desse estilo de respiração, uma vez que o objetivo é justamente causar a imprevisibilidade do ataque, que seria altamente provável caso o inimigo sequer pudesse ver os membros e seu oponente. E a autor dessa respiração possui 6 formas conhecidas, sendo que o próprio Tokito foi capaz de criar ainda uma sétima forma para ela. E chegando agora em nosso sétimo lugar temos a respiração da água. Esse é um dos 5 principais estilos derivados diretamente da respiração do sol. A respiração da água é um estilo que imita o fluxo, flexibilidade e adaptabilidade do líquido e replica ela com a habilidade do usuário. E as técnicas conhecidas envolvem o usuário dobrando seu corpo, braço e arma em um movimento fluido para combinar com movimentos da água corrente. E esse estilo de respiração foi originalmente criado por um dos alunos de Iorite, que tentaram aprender a respiração do sol, mas devido a não serem talentosos como Iorite, eles foram ensinados e treinados em um estilo de respiração personalizado alternativo, que se concentrava em seus pontos fortes e fracos e eventualmente tivesse se tornado a respiração da água. E é dito que esse é o estilo de respiração mais comum entre os Demon Slayers, deveria ser o mais fácil de ser aprendido por iniciantes. E o Sakonji Orokodaki é um conhecido cultivador da respiração da água dos Demon Slayers. E é possivelmente a respiração com mais usuários vistos na obra com 7 no total, sendo que o protagonista Tanjiro Kamado é um desses usuários também. Já o Giyoto Miyoka é possivelmente o maior usuário dessa respiração no anime até o momento, uma vez que ele é o atual Hashira da água e ele foi responsável por não só aprender todas as 10 formas dessa respiração, como também desenvolveu por si próprio a sua 10 na primeira forma. E agora no sexto lugar temos a respiração das chamas, e derivada diretamente da respiração do sol, a poderosa respiração das chamas é um estilo de respiração que imita as chamas, e os movimentos dessa habilidade envolvem golpes únicos bastante poderosos que queimam os oponentes, com a maioria dos ataques sendo iniciados de uma posição alta. E esse estilo de respiração também foi criado a partir de um dos alunos do Yorichi que tentou aprender a respiração do sol e assim ramificou para a respiração das chamas. E a família Rengoku é amplamente conhecida por nominar esse tipo de respiração com maestria e é passada de geração em geração dentro da família. E como já vimos na obra, o Shinjuro Rengoku é o patriarca atual da família e é o antigo Hashira das chamas, e ele acabou passando seu conhecimento e seu posto de Hashira para seu filho Kyojuro Rengoku. E além desses dois, vale lembrar que a Mitsuri Kanuroji e a Hashira do amor também era usuário da respiração das chamas antigamente. E ao total é sabido que existem 9 formas dessa respiração, sendo que apenas 6 foram mostradas e a 9 forma é uma exclusividade da família Rengoku. Mais uma agora chegando em nosso quinto lugar e temos a respiração do trovão. E essa é uma das 5 principais estilos de respiração diretamente derivados da respiração do sol. E a respiração do trovão é um estilo de respiração que imita relâmpagos, usando principalmente golpes rápidos e movimentos semelhantes a relâmpagos rasgando o céu. E a maioria das formas envolve utilização de velocidades absurdas e ataques imensamente rápidos para dominar o inimigo em um instante. E todos os usuários desse estilo de respiração aparentemente também criam relâmpagos e geram eletricidade ao liberar suas técnicas. E foi dito por Zenitsu que esse estilo de respiração se concentra em canalizar a força para as pernas do usuário e assim maximizar a produção de cada músculo e velho sanguíneo nelas. E os usuários também imitam o relâmpago com uma fidelidade tão alta que faz com que o ar vibre quando está preparado para desencadear uma técnica e também criam sons imensamente altos semelhantes a trovões. E esse estilo de respiração também lembra muito um estilo de esgrima praticado utilizado na vida real conhecido como Iaijutsu, que é uma famosa habilidade de sacar rapidamente sua espada. E o conhecido cultivador dessa respiração foi o antigo rasteiro do trovão Jigoro, o mestre de Zenitsu. E além desses dois, o único outro usuário conhecido desse tipo de respiração é o Kaigaku. Esse estilo de respiração tem seis formas padrões no total, com a primeira forma sendo a base para todas as outras. No entanto Zenitsu desenvolveu a sétima forma para ficar em pé de igualdade com o demônio Kaigaku. Mais um e agora vamos com o nosso quarto lugar e temos a respiração do vento. E como era de se esperar, mais uma respiração variada diretamente da respiração do sol. E como o nome sugere, é um estilo de respiração que imita o vento, principalmente as poderosas torrentes de ar e redemoinhos gerando movimentos de ataques puramente ofensivos, e a maioria dos quais utilizando movimentos rotativos para gerar golpes rápidos em forma de redemoinho, que aumentam muito o alcance no portador, ou utilizando o ar ao seu redor para desferir ataques em forma de foice. E esse estilo de respiração é extremamente baseado no estilo de esgrima da vida real de Genryu, que é um estilo de empunhar a espada que enfatiza o golpe de abertura na guarda do oponente em posições altas. E ao todo conhecemos apenas dois usuários desse tipo de respiração na obra, sendo Masatika Kumeno que era um poderoso Demon Slayer, que foi responsável inclusive por treinar e fazer com que Sanemi se tornasse um Hashira do vento depois, uma vez que juntos eles derrotaram um dos Kizuki de Muzan sendo a lua inferior número 1, porém Kumeno acabou morrendo no processo e apenas o Sanemi subiu o cargo mais alto dos Demon Slayer, e ao todo foram mostrados 9 formas da respiração do vento. E agora finalmente chegando em nosso pódio, o nosso terceiro lugar e temos a respiração da pedra. E a respiração da pedra é a última das 5 respirações derivadas originalmente da respiração do do sol, e foi a única das respirações principais que acabou não gerando nenhum tipo de ramificação, e ela utiliza o solo sobre o usuário e os vários arredores para gerar ataques poderosos e robustos, que se especializam em ataque e defesa, fazendo com que o usuário seja uma real montanha bastante poderosa. E baseado num único usuário mostrado de fato, o Hashira da pedra Gyomei Himejima pode se supor que essa respiração só pode ser usada com um mangual ou um machado. E no entanto no flashback do lua superior número 1, Kokushibo, o criador dessa respiração é visto o empunhando uma arma gigante parecida com uma Kusarigama, o que também pode presupor que seja preciso armas de grande dano para acompanhar as habilidades desse tipo de respiração. E foram mostradas 5 formas desse estilo de respiração, e ela é a mais poderosa das 5 principais técnicas de respiração possíveis a serem aprendidas, e com ela e seu corpo naturalmente forte, o Gyomei Himejima se tornou o Hashira mais poderoso de todos. E agora o nosso segundo lugar e temos a respiração da lua. E a respiração da lua foi a primeira respiração derivada da respiração do sol, e é um estilo de respiração que imita a lua e replica movimentos, técnicas e habilidades do usuário. E as formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, mas variadas que se consideram ataques rápidos e poderosos que sempre seguem a forma de um padrão de uma lua crescente. E devido a grande variação desse estilo de respiração, essa forma de esgrima tem uma grande mistura de ataque e defesa, assim como a respiração do sol e até pelo nome, prova que é uma espécie de respiração antagonista do sol. E foi revelado que como todos os outros estilos de respiração originais, a respiração da lua também se ramificou pela respiração do sol com seu criador, o Michikatsu Tsutsukikune, tentando aprender a respiração do sol com seu irmão gêmeo, Yorichi Tsutsukikune, ele descobriu que era incapaz de dominá-la, e em vez disso ele foi treinado em um estilo de respiração alternativo que mais tarde se tornou a respiração da lua. E esse estilo de respiração é usado apenas pela lua superior, o Unkoku Shibou, que foi um dos primeiros Demon Slayers que utilizaram a respiração e concentração total. E quando ele se tornou um demônio, ele melhorou esse estilo de respiração usando sua arte demoníaca de sangue, que ele usou para criar dezenas de luas crescentes tangíveis da sua espada, cada uma delas tão afiada contra lâminas normais, tornando o estilo de respiração mais mortal de todos. E como a lua superior 1 viveu por séculos, ele constantemente melhorou sua esgrima através do seu estilo de respiração da lua, e eventualmente desenvolveu 16 formas diferentes. E para finalizarmos esse vídeo, vamos com a respiração mais forte de todas, no primeiro lugar, a respiração do sol. E por fim, sem muitas surpresas, a respiração mais forte de todas, aquela que deu origem a todas as outras respirações, a respiração do sol. E a Hinokami Kagura, que pode ser traduzida como a dança do Deus do Fogo, é um estilo de respiração conhecido e ensinado apenas pela família Kamado, mas está sendo revelado justamente como a respiração do sol. E a Hinokami Kagura é um estilo de respiração que é passado de pai para filho em todas as gerações, junto com os brincos Hanafuda. E a família Kamado usa o estilo de respiração dentro de uma cerimônia praticada a cada ano, onde o usuário do estilo de respiração oferece ao Deus do Fogo uma dança do por ao nascer do sol para afastar ameaças e doenças. E a dança é composta por dois segmentos repetidos ao longo de uma noite inteira até o amanhecer. E o Tanjiro, que é o pai do Tanjiro, observou que a técnica de respiração utilizada nessa dança permite que o usuário nunca se esgote e não se importa quanto tempo ele se mova, podendo de certa forma dançar eternamente. E o último usuário é o Tanjiro Kamado, que aprendeu esse estilo de respiração com seu pai Tanjiro Kamado. E outras pessoas também podem aprender essa técnica se ensinar por um descendente dos Kamado. E o Rinokami Kagura é mais tarde revelado por Shinjuro Hengoku, que é o lendário estilo de respiração conhecido como o lendário esquecido e respiração do sol. E tanto o Rinokami Kagura quanto a respiração do sol são os estilos de respiração que imitam o sol com as habilidades do usuário. E todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não possuem padrão definido, tornando-o mais versátil e eficaz contra demônios. E a princípio pode se confundir essa técnica visualmente com a respiração das chamas, mas após uma simples observação é possível notar suas diferenças claras. E o Tanjiro também observou que ao usar esse estilo ele aumenta seu poder e velocidade geral. E ao ver o Yorichi realizado de 12 formas através das memórias de seu ancestral, o Tanjiro percebeu que apesar de ser replicado com um surpreendente grau de precisão por centenas de anos, a Rinokami Kagura tinha movimentos necessários, como diferentes ângulos de pulso, trabalhos de pés e ritmo respiratório em comparação com a respiração do sol realizada diretamente pelo Yorichi. E removê-los permitiu que ele usasse o estilo de respiração em sua forma quase pura, sendo praticamente o único depois de Yorichi a fazer isso. E a respiração do sol foi inicialmente criada com 12 técnicas todas conectadas umas às outras pelo Yorichi Tsukikune. E mais tarde ao conhecer o Musan, o Yorichi aperfeiçoou sua forma de esgrima, criando uma nova décima terceira forma sem nome. E os membros conhecidos além do próprio Yorichi ao usar essa técnica foram o Sumiyoshi que é um ancestral da família Kamado, depois o Tanjiro Kamado, em seguida o protagonista da série, o Tanjiro Kamado. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá e dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu! E aí